O Maurício, atenção, Maurício invadiu a área, reclamou o pênalti, o árbitro Alexandre Barreto mandou o lance seguir, você vai conferindo aí no replay, eu tive a impressão do pênalti, na avançada do Maurício, quando ele entrou na área, houve o carrinho, mas o árbitro Alexandre Barreto mandou o lance seguir. O Alex avançando pela direita, entrou no carrinho o Alex, o árbitro marcou uma falta, dois jogadores formando a barreira do Brasil, o Goiânio bateu direto, o Cássio, o depenal soltou o Maurício, bateu, é gol! Gol do Grêmio, Maurício, o atacante do Grêmio, se aproveitou da falha do goleiro Cássio, e é aplaudido pelo torcedor Maurício, no cruzamento da ponta direita, Cássio soltou a bola no interior da pequena área, Maurício, livre, sem marcação, só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Carlos Miguel, o torre recupera a bola, não conseguiu. Otacílio roubou, chutou, no canto a bola passa perto. Ele é no canto esquerdo do goleiro Cássio, que se esticou todo para fazer a defesa, essa bola passou muito perto da trave, da meta do goleiro Cássio. Aí o cruzamento na área, Ciro dominou, ajeitou no peito, vai tentar o giro, bateu! Que chute perigoso, veja no replay, o Ciro teve a liberdade para ajeitar a bola, girar e bater, só que a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para a Derlei cobrar. Passa a linha esvezória do gramado. O lançamento é bom para Ciro. Atenção, vem bem no Brasil, Ciro pela ponta esquerda, rolando para Elton Correia, Ciro de novo, bateu, Derlei defendeu! Esse chute era perigoso, porque o Leandro estava por ali, mas o Derlei segurou firme a bola e os jogadores do Grêmio reclamam o impedimento do lance. Aí vai avançando o Fábio Renato, olha a briga! O Mauro Galvão chutou a bola para longe, agora confusão no gramado, porque o Fábio Renato tentou atingir o zagueiro do Grêmio, que estava caído no gramado. Daí toda a confusão. Você acompanha tudo de novo? O árbitro marcou a falta, agora até o goleiro Derlei está caído também no campo. Toda a confusão no gramado do estádio Olímpico. Tudo começou quando o árbitro marcou a falta, o Mauro Galvão chutou a bola para longe, aí o Fábio Renato perdeu a cabeça. Ali, cartão vermelho para o Mauro Galvão e também para o lateral esquerdo, o Alex. Olha o Brasil, Ciro, passou pelo Wagner, ainda ele pode marcar, bateu, é gol! Gol do Brasil! Ciro, passou pela marcação do Wagner Fernandes, invadiu a área, livre, aí chutou na saída do goleiro Derlei. A bola morreu no fundo da rede, você confere no replay, o gol marcado por Ciro, há sete minutos. Etapa final de jogo, agora empata o Brasil aqui no Olímpico, Ciro. Daqui a pouquinho já vai entrar o Zosmo, o zagueiro, para reforçar o sistema de marcação. Olha o Grêmio, o toque de Emerson para Maurício, bateu, é gol! Gol do Grêmio, Maurício, ele de novo e recebeu o passe de Emerson, invadiu a área e mandou a bomba no canto direito do goleiro Cássio. A bola morreu no fundo da rede, de novo ele, Maurício, há nove minutos, etapa final de jogo. Agora, Grêmio 2, Brasil de Pelotas 1. Emerson tenta puxar o contra-golpe, abriu bem a bola para Maurício. E o Carlos Miguel já corre em direção à área, ainda Maurício, entrou na área. Lá vai o Maurício na saída do goleiro, na rede, pelo lado de fora. Mas que grande jogada do Maurício, você vê no replay, ele recebe o aplauso do torcedor, porque passou pela marcação. Entrou na área e chutou na rede, pelo lado de fora, com o Carlos Miguel. O toque é bom aqui na direita, para Rodrigo, tem o Marcos Paulo livre na área. Ainda Rodrigo cruzou para o Carlos Miguel. Chutou para fora o Carlos Miguel, veja no replay o ataque com o Rodrigo pela direita. Cruzamento na área, Carlos Miguel pegou de primeira, só que aí mandou direto para fora. Aí vem o Brasil no finalzinho da partida, 42. Gilson, cruzou para a Silva, ajeitou de cabeça. Atenção, pode ser o gol de empate, a bola batida, é gol! Gol do Brasil! Leandro, no finalzinho da partida, está aí a festa do Leandro, junto com o torcedor Chavante. Aos 42 minutos, etapa final de jogo, o Brasil empata de novo a partida. Leandro, livre, sem marcação, chutou forte na saída de Darley. Agora, tudo igual no Olímpico. Grêmio 2, Brasil também 2. Olha, o Grêmio atacando pela esquerda, Marcos Paulo de cabeça na trave! Quase, o Grêmio marca o terceiro. Marcos Paulo de cabeça, a bola explodiu na trave por muito pouco. O Grêmio não passa na frente de novo. Pela meia direita, pita Alexandre Barreto. Termina no Olímpico. Grêmio 2, Brasil também 2 e agora teremos prorrogação. Aí avançando, aí chega no próximo grande área, ainda o Miguel. Grande jogada. Pela ponta esquerda, cruzou na trave! A bola passa pelo Rodrigo, vai voltando para Goiano. Veja no replay o lance do Carlos Miguel pela ponta esquerda, ele cruzou. A bola bateu no travessão, passou pelo Rodrigo. E o Goiano ainda tentou pegar o rebote. Aí o Brasil. Olha o lançamento. Derlei saiu para defender. Tocando na frente para o Ciro, recebeu a falta. Autoriza o Alexandre Barreto. Luizinho partiu, bateu! Derlei defendeu! Cobrança de falta do Luizinho procurando o canto direito de Derlei. E foi lá para buscar. Tocando na direita para o Marco Antônio, cruzamento, Cássio defendeu. A bola voltou para o Marco Antônio, bateu o Cássio! O Grêmio teve a grande oportunidade de marcar o gol da vitória com o Marco Antônio. Ele chutou no rebote, Cássio fez grande defesa, mandando a bola para esse canteio. Aí vai ajeitar o chute para o Marco Antônio. É boa a tabela, atenção, Marco Antônio pode marcar. Cássio defendeu! Outra grande oportunidade através de Marco Antônio. Outra grande defesa de Cássio. Aí a falta para o Brasil. Bola levantada. No campo de ataque, o árbitro Alexandre Barreto Mapita termina a prorrogação. Grêmio 2, Brasil também 2. E agora vamos para os pênaltis. Foi para a bola, Luizinho bateu, gol! Gol do Brasil! Partiu o André Silva também com a perna esquerda, bateu, gol! Gol do Grêmio! Olha o Marildo, bateu, para fora! Vibra a torcida do Grêmio! Autoriza o Alexandre Barreto, partiu para a cobrança, Wagner bateu, Cássio defendeu! Partiu para a bola, Ciro bateu, gol do Brasil! Vai para a bola, Marco Antônio. Tomou, larga a distância, bateu, no travessão, é gol! Gol do Grêmio, Marco Antônio! Aí, Gilson bateu, gol do Brasil! Olhando, partiu, bateu, gol do Grêmio! Partiu para a cobrança, Leandro bateu, gol do Brasil, Leandro! Saiu o Rodrigo, partiu para a bola, bateu, é gol! Gol do Grêmio, Rodrigo! Júnior partiu, bateu, gol! Gol do Brasil, Júnior! Para, partiu para a cobrança, aí vai o Luciano, bateu, é gol! Gol do Grêmio! Havaia para Carlos Edmar, do Mateu, para fora! Foi Carlos Miguel, partiu, bateu! Cássio, defendeu! Partiu Cássio, bateu, é gol! Bateu bem do Cássio na bola! Otacílio, partiu, bateu, é gol! Marquinhos contra Darley, Marquinhos partiu, bateu, é gol! Foi para a bola, Marcos Paulo, bateu, é gol! O Zózimo, bateu, é gol! Partiu Darley, bateu, é gol! Do Grêmio! Partiu o Luizinho, bateu, na trave! André Silva, partiu, bateu, é gol! Gol do Grêmio! O Grêmio está nas finais do Gaúchão! Está aí a festa dos jogadores! André Silva, converteu a nona cobrança! O décimo primeiro penalti batido! André Silva marcou o nono gol! Placar final na cobrança dos penaltis! Grêmio nove, Brasil oito! Graças a Deus aqui conseguiu chegar ao final, foi sofrido! Foi uma partida muito difícil, mas acabou sendo, o resultado sendo justo! O grupo todo está de parabéns, agora temos que procurar manter e esperar o adversário agora para nós decidir na final! Pênalti, a loteria, mas agora nós levantarmos a cabeça e pensar no Gaúchão que vem! O Brasil se superou, foi valente, foi ousado, o Brasil não abriu mão da vitória em momento algum, e por isso que nós levamos esse jogo aos pênaltis, e aí nos pênaltis nós não tivemos a sorte que merecíamos!